Fala! Eu sou o Eduardo, o Jason Pedro no canal Eduardo Ficke Tech E hoje eu estou aqui com o Pedro, com o Denis, com o Tomás, com a Luísa Craveira, Antonella e Laura Costa E com um monte de pessoa, o Luca Neto e o Diego foram aqui na nossa escola, velho A gente ganhou a assinatura deles, eu vou mostrar tudo pra vocês do vídeo Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e aperta o sininho de notificação pra receber todas as suas notas Eu também estou com o Henrique e o Pedrinho E me segue no Instagram Segue lá, vai bombar muito, eu vou postar todas as notas com o Caneta, com o Diego Então, arrependa Eu quero que arrepente esse vídeo de like, tá bom? Não, esse vídeo eu sei que vai bombar, é na minha escola, velho Como esse vídeo eu sei que vai bombar, eu quero 250 likes 250 likes é a meta É, du... não, melhor, 300 250 é a meta de hoje A meta é 250 Então, eu quero que vocês arrepentem, arrepentem o dedo like Tá bom? Eu espero vocês lá no vídeo Então, vamos, bora! Eu também estou aqui com o Arthur, gravando com o meu canal Com o Pedrinho Com o Henrique Não esquece de mim E com o Tomás Galera, eu estou aqui com o Lucaneta Ô, galera, eu estou aqui com o Diego E o Lucaneta também Com o Henrique, velho Eu estou aqui achando o Lucaneta, velho Mas eu não acredito Eu ganhei até a assinatura, velho Por dois Eu não acredito, velho Que eu tenho 500 pessoas girando fotos com o Lucaneta, velho E com o Diego Aqui, ó, dá um olho aqui Salve, tá aqui, uai? Eu estou gravando Ai, ferrou, estou segurando Eu estou gravando Mano, ele está gravando Você está gostando do evento? Sim, estou gostando bastante É, então manda um salve É para o meu canal Então, manda um beijo aí para sua mãe Um beijo aí Fala enquanto você ama ela, vai Me pede o like, vai É, dá um like aí e se inscreve Aê, tamo junto, né? Aham Também estou aqui com o Henrique Dá um oi aí, Henrique Com o Tomás Oi, galera E a banda aí para o meu canal, velho Eu não acredito E o Denis também E eu, estou gravando também Não, velho Ele falou o canal dele que ele cancelou Também tirei foto com o Lucaneta Tamo junto Pedro Dá um oi aí para o meu canal Aê Ele deu um salve aqui para o meu canal Eu não acredito, velho Até a assinatura ele também ganhou Também Aê Lucaneta Eduarante de pra quem? Eduarante de pra quem? Então, né, velho Muito top Super top aqui, ó Aqui, ó Velho, top demais Aqui, ó Lucaneta e Diego Top pra caramba aqui, ó Nossa Sim Tamo junto Eu também estou aqui Essas pessoas da minha casa Dá um oi aí Dá um oi aí Fala, galera Dá um oi aqui, ó Dá um oi aqui Aparecer no Instagram Aqui de todos E oi também no meio Gente E oi E a minha melhor amiga Que isso? Sou eu Sou eu Sou eu Galera Vem, vem 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 Salve Salve pra todo mundo que tá assistindo Falou! Galera Aqui tá mais silêncio Já acabou todo o evento Tava muito legal, velho Acabou o evento, galera Agora tá indo pra minha classe Vocês vão acompanhando eu Indo pra minha classe Gente Recusou tirar foto, gente Recusou tirar foto Quem é isso? Não, eu tirei foto Não, eu tirei foto com o Lucaneta e com o Diego E eu vou postar tudo lá no meu Instagram Gente, me segue do Insta, não se esqueça! O Eduardo A Laura tirou foto Aí ela apareceu assim pra tirar foto Tipo, pra ela tirar uma foto minha Daí eu vou assim, ó Isso aí eu vou mesmo Recusou tirar foto, gente! Gente, eu vou esquecer de passar aqui Porque eu não posso É, vou borrar aqui Tem que borrar Ai, gente, calma aí Me segue no Insta e no TikTok, tá bom? É, aqui é o Eduardo O Eduardo vai por se ele souber Tá, é muito escuro, Eduardo? Gente, é pra você me seguir também no meu, tá? A gente tá escura, Eduardo Tá só no meu Instagram, né? É, se você não vai estudar, se você não vai estudar, se você não vai estudar Sim, eu tô brincando E aí, galera! É, galera! Eu também tenho um canal Galera, eu também tenho um canal Segue lá também, também Segue no Instagram Cara, mas gente, é sério Vocês não imaginam o quanto que é alegria Velho, é muita alegria, velho Acabou de acabar o evento Assim, caso vocês ainda não tenham uma oportunidade É só confiar Que vocês vão ter uma oportunidade É só confiar, gente Aqui é o Adão Alice, vai ter pro meu canal Oi, gente Maitê, Maitê, Maitê Dá um oi aqui pro meu canal Tio, tio, tio Oi, beleza Ai, gente, eu sou Ai, gente Se inscreve aí no canal Se inscreve no canal Do deles Oi Agora a gente tá indo subir Eu tô nervosíssimo Velho Não acredito Tô é muita emoção Esqueci de mostrar pra vocês no meu canal Dá um oi aí Oi, meu Oi, tudo bem? Eu também Eu também Luísa, dá um oi aqui pro meu canal Oi, gente Se inscreve Todo mundo já deu oi A Laura também Ela também tá aqui É pro meu canal Um monte de pessoas aqui Gravei Tirei foto E eu vou postar no meu Instagram Já falei Então segue o Eduardo no Instagram É Então siga Tem o Instagram que eu sigo todo mundo Mas eu não tô com o Pedro não Eu nunca assisto Ai, gosta de ser o celular Oi, queridas e queridas Pede presente Oi, gente É tudo pro meu canal Você já mostrou? Ele é meu amigo Eu sou o Eduardo Eu vou borrar Tudo bom? Que isso? Eu sou uma teta Quase todo mundo ganhou assinatura aqui Eu não tenho, gente Ele me levou de cadeia de roda até lá É O Diego Pissague lá Toma sua vaga Ó Toma sua vaga Toma sua vaga Toma sua vaga Toma sua vaga Transcrição e Legendas Pedro Negri